Basta nos deixa viver em 15 e 19 galera Vou fazer esse vídeo aqui, mas só pra vocês verem Se isso aqui é o lugar de vir com carreta Tô subindo aqui um top aqui de segunda Vem carregar aqui na pedreira aqui no céu azul No bairro céu azul, né? E aqui fazia muito tempo que eu não vinha, né? No começo quando eu entrei na empresa eu vinha aqui direto Nunca gostei O celular tá dando uma caixa imprindo aqui Nunca gostei de vir cá, tá na segunda reduzida Aí aqui você chega no céu, mas não chega ao destino O eixo da carreta, o primeiro eixo tá erguido Pra dar um peso na garração, 1.600 giros no verdinho Esse caminhão aqui até 1.700 giros tá no verdinho ainda no final do verdinho Aí, aí, aqui agora vai dar uma aliviadinha, né? Ali tá uma curva pra direita ali de mais de 90 graus Segunda simples Segunda simples Terceira reduzida Aí ainda tá subindo E aqui em vez de quando você toca com o caminhão virando pra carregar aí E aqui ó, esquerda, nesse aparelho de marido, que era uma padaria Eles paravam o carro aqui, então pensa no B.O. Nossa! Aí ó, olha onde é que tá aí passando aqui a manhã Vou virar a minha Olha lá, onde é que vem que carro Tá mais de 90 graus Vai reto, e vira tudo Aí, 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 aí Aí, aí, aí Aí a carreta vai estalando tudo, ó, meu Deus Olha o patrão, o vídeo padrinho Boa Boa O colega segurou ali Esse aqui é fruto também Nossa Boa Parou Olha meu povo, se eu parar aqui não dava não É doidinha, você viu galera A punha no cadete Bom, o povo não pensa não Ele só pensa só pro bico O cara do ônibus segurou E ela quer cortar ele E tal galera Esse lugar aqui é Bem complicadinho de mim né Tirando que se roda um pouco na rola da Lagoa da Papulha Não gosta também Lá onde a gente roda não é proibido Mas Vira e mexe eles gostam de criar casa Porque Quase toda hora é proibido Caminhão Mas acho, devido ao zoológico Que a gente passa na forma zoológica O zoológico toda hora tem que vir caminhão Pra descarregar silo Descarregar serradio, um monte de trem Aí ele vai e libera Liberou o trechinho de vazão Vai que você vê, ó Tudo aqui é 90 graus, ó Dá uma volta completa no volante Isso aqui galera Viu, viu Se a carreira fosse minha Eu não vinha Eu acho que não compensa Olha o dois mano Bom Eu acho que não compensa Por quê? Porque torce-se demais Quando eu vim pra cá Quando eu comecei a trabalhar aqui Era grampo de mola Era fecho de mola Era lâmina de mola mesmo Entendeu? Entendeu? Então não aguenta A carreira não foi feita pra ficar torcendo Da hora assim Olha aí, você vê o tanto de buraco O celular tá com a... Pegou a surpresa Olha aí, você vê O celular tá tremendo Não é porque tá ruim Não é coisa não É buraco Olha aí Nem basta aí nisso não gente Mas tá bom né galera Missão dada Missão comprida aí né E aqui é estreitinho demais também Olha aí Olha aí Tá mais buraco Ai Não tô devendo um vídeo aí De cruzar no macho aí na rola né Quarta triples E aí Vamos lá Vamos lá O caminhado Essa carreira Ela tá com folga Aqui da roda É Às vezes você vai empapelhar Você sente o drama Na carreira É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Graças a Deus a parte pior que eu não passou Só ali antes de chegar no zoológico liguei Eu não passo de vinte por hora não Ando dois quilômetros de vinte por hora não Porque não dá pra correr mais Na verdade é essa Muito buraco Eles vai pra tapar buraco Fazer um quebra rola por cima Porque o buraco tem pra baixo Aí se faz pra cima Faz pra tapar É Aqui é desse hein gente Aí Infelizmente é mais docinho Eu tô devagarzinho hein galera É a opção de dar pau em carro Ah então é isso aí galera Graças a Deus Deus que você ouviu né É A gente tem que pegar com Deus o mesmo tudo Tem que ir abençoando Né não Porque só Deus e galera A gente vai num lugar ruim esquisito Entendeu Então Impedir muita atenção de Deus aí A gente vai de todo mal E eu tô com um espacinho É quando chegar lá na Antes da descida Do zoológico Eu abaixo ele Porque Descer com Enxerguida É problema né Aí você perde o trem na roda É isso aí galera Tudo bom